De segunda a sexta, grandes atrações nas noites da Record. Segunda, as imagens mais fascinantes, experiências únicas e histórias surpreendentes. Câmera Record. Terça, convidados especiais falam sobre temas que mexem com a sociedade. Roberto Justos Mais. Quarta, denúncias, temas polêmicos e grandes reportagens com Domingos Meirelles no Repórter Record Investigação. Quinta, Renato e Cristiane Cardoso ensinam como manter o amor e a harmonia em seu relacionamento. Love School. Sexta, no Jogo da Conquista vale tudo. E quem ajuda essa galera a encontrar o par perfeito é o Rafael Cortez. Me leva contigo. Você não pode perder. De segunda a sexta, grandes atrações nas noites da Record.